Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Estamos hoje aqui na inauguração da nova piscina de Timon. Veja aí, ó. É na Jaime Rio. Você aí que não quer pagar balneário, vem aqui para a nova piscina que a prefeita inaugurou aqui em Timon. Olha o absurdo, gente. Só chover um pouquinho já alaga tudinho. Olha aí, ó. Os carros passam tudo de dificuldade. Olha aí, ó. Você não precisa pagar nada, ó. Vem aqui para Timon, aqui, ó. Novo balneário aqui de Timon. Rua Jaime Rio aqui em Timon. Olha aí, prefeita. Vê se você segue meus conselhos aí. Limpa esses esgotos aí, olha. Pago a descer para não ficar causando esse caos aí para a população que está tão carente e ainda por cima ainda tem que passar nessa situação aqui. Eu acho que isso não dá certo não, né? Então aí, gente. Novo balneário de Timon. Rua Jaime Rio. Paga nadinha, gente. Só vim para cá e ganhar à vontade, valeu? Fique com Deus aí e até a próxima aí. Valeu? Tchau, tchau. Tchau.